Oi galera, pra quem acha que é fácil fazer live no YouTube, é o que eu fiz aqui pra fazer live Continuando, eu boto o pé no galão, tá ligado? Aqui tem uns PC Tô de abundância ainda, meus 30 tudo jogado aqui no canto Você vê, meus... Meus coisa de computador tudo jogado aqui, ó Que eu tô dividindo aqui, ó Uma lavanderia, tá vendo aí? Pra não ficar sem fazer live Os programas, o PC montado aqui, ó Pra nunca desistir, né? Do meu sonho, tô correndo atrás, lutando atrás Focado no meu objetivo, entendeu? Eu não vou parar não É isso aí, ó Fazer isso aqui, ó Tá todo bagunçadinho, tá? Não tive tempo de arrumar Eu montei isso aqui, ó Pra não ficar sem fazer live O PC tá ali, o outro tá ali embaixo Justamente pra continuar a fazer live, entendeu? Não dá E o galão embaixo é pra colocar os pés, tá ligado? Iluminação, não nem coloquei iluminação direito Como é que tá aí, ó Estranho tudo Eu tenho que arrumar isso aqui Eu tô usando a lavanderia, entendeu? Pra fazer live, galera Não é fácil não, entendeu? Na luta, né? A gente não pode parar não Não pode desanimar Todos nós temos dificuldade, né? A dificuldade é complicada Mas a gente luta, a gente vence, né? Então, toma aí, ó Lutando, correndo atrás Entendeu? Tentando fazer live aí O mais possível que puder, né? O mais possível que puder, né? Tentando fazer live aí O mais possível que puder, né? Ó Tentando fazer live aí Tentando fazer live aí Obrigado.